Música Oi minhas sereias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como recuperar os cabelos danificados Então presta atenção aí você que está com o cabelo opaco, poroso, sem movimento Eu vou te ensinar a fazer a cauterização usando a linha Keravit Esse aqui é o mega spray da linha E essa linha aqui da Biostratos repara instantaneamente os danos do seu cabelo Como eu falei assim, principalmente nas pontas E aí você vai me perguntar Como que eu faço pra saber se o meu cabelo está precisando desse tratamento Ou está totalmente danificado? Ó, se você pegar aqui na ponta do meu cabelo Olha como que essa ponta aqui tá feia, gente E principalmente eu que tive o cabelo todo descolorido Pra fazer a transformação pro cabelo vermelho Ariel Os cuidados precisam ser intenso, senão ele fica assim, ó Essa última semana foi bem corrida aqui Eu acabei descuidando um pouquinho Não deveria, mas descuidei E agora então está na hora de repor as substâncias Que o meu cabelo tanto ama pra ficar bonito E pra combater isso daqui eu gosto muito de usar essa linha Keravit Porque ela contém argã e queratina Que com o uso da chapinha pra fazer a selagem Mas calma aí que eu vou mostrar tudo aqui nesse passo a passo A gente vai fazer o que? A gente vai repor essa queratina dentro do fio Pra preencher esses espaços de danos, né? Que tá ali no meu fio, que tá deixando o meu fio totalmente poroso Principalmente pra quem já fez ou faz procedimento químico no cabelo Se você não cuidar e sempre estar repondo as substâncias Seu cabelo vai ficar, bom, vai ficar tudo cagado, né gente? Porque olha essas pontas aqui, não dá não Então pensa que meu fio, ele tá cheio de buraquinhos Que vão ser preenchidos pela queratina e pelo argã da linha Keravit E aí sim, após eu colocar tudo que é nutrientes lá dentro do fio Selar ele, ele vai ficar um fio mais grosso, mais bonito Com muito brilho E agora chega de conversa aqui, né? Porque eu vou lá lavar pra mostrar pra vocês como que esse passo a passo é super fácil Eu faço em casa mesmo Sempre que eu noto meu cabelo assim, ó Precisando já, né gente? Tá gritando aqui, tá pedindo socorro Me ajuda, pelo amor de Deus, te imploro, eu nunca te pedi nada Ó, deixa eu mostrar aqui pertinho pra vocês Eu vou lavar com esse shampoo aqui Então fui, vou lá lavar meu cabelito E já volto aqui pra mostrar o passo 2 pra vocês Agora com o cabelo limpo E eu quero dar uma dica pra vocês na hora da lavagem E é sempre que eu vou fazer esse passo a passo Eu lavo os cabelos com água do chuveiro fria, ok? Até porque eu não faço esse passo a passo durante o banho, tá? A gente vai mexer com pranchinha, tudo Eu vou lavando o cabelo lá no chuveiro Vou fazendo fora do banheiro, em um local seguro, né? Pra não molhar a prancha E agora eu vou desembaraçar os cabelos com essa escova aqui Que é a Michelle Mercier da Biostratos Eu vou aproximar pra vocês verem Que ela tem uma diferenciação na distribuição na altura das cerdas E nos tamanhos também, ó São mais de 400 cerdas dispostas em alturas e tamanhos diferentes Que isso vai facilitar na hora de você desembaraçar Não vai arrancar o fio Só que antes de desembaraçar Eu vou aplicar o spray, ó O mega spray da linha Kerabit Vou mostrar ele também aqui de pertinho pra vocês E esse produto aqui é o produto que nós vamos usar Para fazer a nossa cauterização Repor, mandar pra dentro Toda a queratina, o ergão que o cabelo tá precisando Pra gente preencher esses espaços Melhorar esse aspecto poroso e quebradiço Principalmente nas pontas Então, ó, antes de desembaraçar Para desembaraçar eu vou esprear Eu vou esprear em todo o meu cabelo Principalmente aqui nas pontinhas Que é desse lado também Eu vou aplicando assim Aí agora sim eu venho com a escova E vou desembaraçando os fios Ó, é bem fácil Você vai puxando assim, ó, devagarzinho E ela vai desembaraçando Agora com os cabelos já desembaraçados Vou ligar a minha pranchinha E aí é muito importante que você tenha uma prancha aí com Ai, como é o nome disso? Termostato, gente, lembrei Porque aí você consegue manipular a temperatura da sua prancha Pra fazer esse procedimento aqui A minha pranchinha está em 150 graus Eu vou segurar aqui Eu vou colocar ela em 170 180 não 170 graus Ops, tá de ponta cabeça Aqui, agora sim, ó 170 graus E toda vez que eu posto esse passo a passo lá no Instagram Muitas seguidoras perguntam Nath, não tem perigo de queimar o cabelo nesse procedimento? E olha só, a pranchinha, ela é necessária na hora da gente selar esse produto aqui, ó Pra fazer a cauterização no fio Então se você tomar esses cuidados De manter a pranchinha em uma temperatura de até 170 graus E na hora que você for passar Você vai passar duas vezes rapidamente em cada mecha Aí não vai danificar E o resultado, meu amor, vai ser maravilhoso Eu vou começar fazendo aqui desse lado Que aí vai ficar mais fácil pra vocês entenderem Então eu vou, ó, separar o meu cabelo ao meio Vou pegar uma mechinha assim, ó, fininha O restante eu vou prender Agora nessa mechinha aqui que eu separei Eu vou pegar novamente o Mega Spray da linha Keravit E vou reaplicar só nessa mecha, ó Principalmente aqui na pontinha E aí você pode espalhar assim com a mão Lembrando que vamos passar duas vezes rapidamente em cada mecha Vamos lá, ó Uma Duas Viu, gente? É coisa rápida Você não vai ficar lá com a prancha, lá Deixando o cabelo secar, não Passa o spray, reaplica, né, o produto E aí você vai passar duas vezes a prancha rapidinho Eu vou fazer em outra aqui pra vocês verem Ó, peguei uma mecha maior Aí eu vou dividir aqui em dois Vou pegar essa Reaplica o Mega Spray Passa um pouquinho assim a mão E aí duas vezes a prancha Vamos lá Uma Duas E não iremos lavar os cabelos agora, tá? Em cima dessa cauterização nós vamos aplicar esse sachê aqui Que é a super dose de uma carga de queratina Que tem o efeito de esmaia cabelo E vai fazer todo o preenchimento do fio Eu vou cortar aqui, ó, o meu sachê Super dose da linha Keravit E aí eu pego um pouquinho assim Vou pegando em mechas E vou aplicando, ó Fazendo uma massagem Peraí, deixa eu separar aqui Assim, ó Aí eu vou massageando a mechinha que eu apliquei o produto Pro seu fio ficar bem preenchidinho Você vai ver, gente Isso aqui já na primeira vez que você fizer O resultado é imediato Faz aí, me conta E você vai poder conferir também aqui no final do vídeo Como que ficou o meu cabelo Passando aqui em outra mecha Massageando bem Aí depois eu gosto de juntar assim, ó Toda a metade do cabelo que eu passei Eu junto tudo e faço uma última massagem desse lado de cá A hidratação ainda não acabou Eu terminei aqui, ó, de passar do outro lado também A super dose E vamos agora para mais um passo na hora da hidratação intensa Eu vou fazer em uma cumbuca assim, ó Uma misturinha da máscara Junto com uma ampolinha assim, ó Desse potencializador aqui Vamos colocar mais uma mega dose nessas pontas Porque como o nosso foco é revitalizar as pontas do cabelo danificado Esse passo aqui, gente, vai dar um up Que vocês não fazem ideia Eu fiz esses dias para testar Meu cabelo ficou incrível Então lembrando de pegar sempre o produto com uma espátula Coloca assim na cumbuca Ó, coloquei um tanto assim E aí vou misturar essa mega dose aqui, ó Que é um líquido branco Acordo de colocar aqui pertinho para vocês verem Olha lá, ó Líquidozinho Aí é só mexer assim, ó Misturar bem E aplicar nas pontinhas Lembrando de massagear sempre, né, gente? Cabelo novinho Sem sair de casa Esse que é o mais legal Divido aqui novamente meu cabelo ao meio Vou colocar na mão assim, ó A misturinha E vou começar a aplicar na ponta, ó Pego aqui uma mexinha na parte de trás primeiro E vou aplicando em toda a ponta do meu cabelo E massageando Aqui, ó É bem na pontinha, gente E massageia bem, tá? O segredo é a massagem Cuidado para não passar muito aqui para cima Porque senão pode acontecer de pesar o cabelo, tá? E massageia de novo E quando você acha que já está bom Você massageia mais um pouquinho Então eu vou deixar os produtos agindo por mais 5 minutinhos Aí eu vou para o banheiro Vou enxaguar o cabelo E aí eu volto aqui para a gente finalizar Eu enxaguei o meu cabelo também na água fria Como eu falei aqui no início do vídeo Apliquei o condicionador da linha Keravit Deixando agir por 2 minutos E uma dica muito importante Eu vejo muitas seguidoras que pulam o passo do condicionador Não façam isso, tá? Por favor, te imploro E aí agora para finalizar Eu vou passar esse finalizador aqui Que inclusive contém filtro solar Não sei se vocês sabem Mas o sol, por exemplo Eu que tenho o cabelo vermelho Ele é um poderoso oxidante da minha cor, viu? Por mais que eu ame o sol Gente, eu amo dias ensolarados Mas eu fico sempre atenta para usar produtos Que contenham esse filtro solar Porque aí protege os meus fios Blinda dos raios E quanto é que passa de finalizador? Para não pesar Porque tem gente que fala assim Ah, eu passo finalizador Meu cabelo fica super pesado É porque você está passando demais, ó No meu cabelo, por exemplo Eu coloco assim, ó Duas gotinhas É esse tantinho aqui, gente É pouquinho Passo assim, ó No comprimento dos dois lados Agora que eu passei o finalizador Eu vou secar E como eu quero ir secando E já escovando Eu acho mais prático fazer Com essa escova rotativa aqui Vou prender essa parte de cima do cabelo Porque essa escova Eu gosto de fazer ela por mexinhas Uau, eu quero que vocês vejam O resultado desse cabelo Após a escovação, gente Olha isso aqui Mas antes eu vou usar O último produto Que é o cristal líquido Da linha Keravit Para fazer a selagem das pontas E esse produto aqui Também contém filtro solar Aquele olhinho maravilhoso Para passar nas pontinhas Eu coloco assim, ó Umas gotinhas na palma da mão Aí espalho bem E vou passando aqui, ó Em todas as pontinhas do cabelo Lembrando de passar sempre Com muito carinho Vai dar brilho Deixar os fios bem seladinhos E também com movimento Porque eu gosto assim Daquele cabelo Que quando você joga Ele vai Ele vem Não fica pesado Gente, mas aqui de pertinho Olha só a estrutura do cabelo Como muda Eu até levantei um pouco aqui, ó Para mostrar melhor, ó Desde cima Pera aí, ó Desde cima Até embaixo Quer ver, ó Deixa eu aproximar aqui E mostrar para vocês Olha isso daqui, ó Ponta seladinha, ó E para você que quer os produtos Da BioStratus Mas não está encontrando Aí pertinho de você Tem uma novidade, viu? Agora você pode comprar tudo online Lá na loja da BioStratus No site E eu vou deixar o meu cupom aqui O meu cupom promocional Que é o NATBLOG Vou deixar o link também Só clicar que já vai abrir lá Para a página que contém todos os produtos da marca E fiquem ligadinhos Porque todos os meses tem promoção E para você que me acompanhou aqui Até no finalzinho desse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Das dicas desse tutorial Me deixem aqui nos comentários Sugestões Ou lá no Instagram O que vocês querem que eu grave Pode ser sobre cabelo Pode ser sobre maquiagem Pode ser um bate-papo Sobre alguma pauta Algum assunto que vocês, né Achem aí que seja interessante E mais uma vez Não esquece de se inscrever aqui Deixa um gostei nesse vídeo Me siga nas redes sociais Vou deixar tudo aqui abaixo Logo na descrição E minhas fereias O vídeo de hoje vai ficando por aqui Fiquem com Deus Muito obrigada por estarem aqui comigo, tá? Beijinhos E até o próximo vídeo Tchau